E aí gente, estamos aqui para convidar vocês para a primeira grande live do ano do casal pop lírico. A Samba Live, só com sambas e pagodes que é para a gente curtir esse verão. É, e a gente vai trazer uma banda espetacular que vai arrebentar. Será dia 30 às 20 horas, direto do estúdio Oasis, aqui no Rio de Janeiro. A live será transmitida pelo meu Facebook, Carla Rize, e também pelo nosso canal do YouTube, Casal Pop Lírico. Obviamente que todos os protocolos da pandemia serão respeitados. E olha, para quem quiser ou puder fazer uma contribuição, a gente deixa aqui a nossa conta. E quem não puder, também não tem problema. Vem curtir com a gente. Bora! Vem curtir com a gente.